Fala, Roberto! Tudo bem? Opa, eu tô bem. Mas o meu nome não é mais Roberto. Agora o meu nome é João. Para de brincadeira. Como assim agora é João? Então, cara, é que eu mudei de nome mesmo. Agora o meu nome é João. Mudou de nome? Mas como assim mudou de nome? Você mudou um documento mesmo? Sim, cara, eu mudei o meu nome inclusive no meu documento. Quer ver? Pode ver, ó. Caramba! Pô, realmente você mudou de nome? Então, é que desde o final de 2022 existe uma lei que determina que as pessoas podem mudar de nome após os 18 anos. Então, se a pessoa quiser mudar de nome não importa o motivo ela vai até o cartório de registro civil e muda o nome dela para o nome que ela quiser. Só que, claro, você pode fazer isso uma vez. E aí você vai ter que trocar todos os seus documentos. Nossa! Então, eu vou mudar o meu nome para Fran e aí você vai ter que ir para o meu nome. E aí